O enunciado não deixa claro se teve contestação, se teve impugnação, se teve audiência, mas falou o juízo julgou pela procedência do pedido. Aqui claramente nós temos uma decisão final de mérito julgando procedente o pedido, então não dá para a gente confundir isso aqui com uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória é aquela no meio do processo que ela é liminar, ela não é definitiva, ela pode ser alterada depois. Aqui o juiz terminou o trabalho dele em primeiro grau, ele julgou o mérito, formou coisa julgada, irá formar coisa julgada material aqui, julgou pela procedência do pedido. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado para diferenciar, entender a diferença entre uma decisão interlocutória e uma decisão de mérito, uma sentença de mérito. Apesar de que o enunciado não chamou isso aqui de sentença, claramente isso foi uma sentença. E aí a gente pode até voltar um pouquinho e lembrar quais são os atos judiciais, quais são os tipos de atos judiciais. Basicamente nós temos um despacho. O que é um despacho? É aquele ato judicial que não está decidindo nada, só está determinando o andamento do processo. Por exemplo, desígna-se uma audiência de conciliação. Isso não está decidindo nada, não é um conteúdo que não está beneficiando nem prejudicando nenhuma das partes. Esse é o chamado despacho. Contra o despacho, inclusive, nem cabe recurso, porque não está prejudicando alguém, não está beneficiando alguém. Perfeito? Nós temos uma decisão interlocutória, ou simplesmente decisão. A decisão interlocutória decide, como o próprio nome diz. Ela vai beneficiar alguém e vai prejudicar uma outra parte. Isso é claro, né? Posso dar um exemplo? Dentro da audiência, o autor pede para ouvir uma testemunha e o juiz indefere a oitiva dessa testemunha. Trata-se claramente de uma decisão. Prejudicou o autor e beneficiou o réu. É uma decisão no meio do processo. Agora, nós temos também a sentença. A sentença, ela vai efetivamente colocar fim ao processo. Pelo menos em relação àquele pedido determinado, né? Porque nós temos até as sentenças parciais de mérito, que não resolvem todo o processo. Só decidem uma parte do processo. Vou dar um exemplo de sentença parcial de mérito. Nenhum processo de divórcio, né? Eu já falei que o divórcio é um direito potestativo das partes. Uma das partes, ela já pede o divórcio, mas tem uma questão, uma discussão em relação à guarda dos filhos, por exemplo. Ou então da partilha de bens, né? Vamos tirar a guarda e vamos falar de partilha de bens, que está mais relacionada ao divórcio em si. Divórcio com partilha de bens. Mas pode o juiz proferir uma sentença parcial de mérito, julgando procedente o pedido de divórcio, né? Decretando o divórcio entre as partes e o processo continuar em relação à parte da partilha, a ação de partilha? Pode. Mas isso não descaracteriza aquela natureza daquela sentença. Ela continua sendo uma sentença, mas é uma sentença parcial de mérito. Nesse caso específico, foi uma sentença que pôs fim ao processo, julgou procedente o pedido. Beleza, eu tive que dar essa explicação pra gente poder relembrar agora quais são os recursos, né? Quando temos uma decisão interlocutória, uma decisão no meio do processo, que não colocou fim ao processo, é cabível o recurso de agravo de instrumento. Lá do artigo 1015 do CPC, contra a decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento, tá? Esse agravo de instrumento, ele é interposto diretamente perante ao tribunal, ao juízo, a de quem, e serve pra reformar ou anular aquela decisão que o juiz proferiu no meio do processo. Enquanto o processo principal está tramitando, o tribunal está analisando aquele agravo de instrumento, ok? Maravilha. Contra a sentença, seja ela terminativa ou definitiva, cabe apelação. Artigo 1009 do CPC. Qual é a diferença entre sentença terminativa e definitiva? A terminativa é aquela que extingue o processo sem resolução do mérito, que, por exemplo, indefere a petição inicial por inépcia. A petição inicial, ela não foi bem feita, não foi bem redigida, está inepta. Sentença terminativa. Extingue o processo sem resolução do mérito. Qual é o recurso? Apelação. Tchau. Tchau.